Fala galerinha do YouTube, beleza? Estou trazendo mais um vídeo para vocês E vou trazer lutas nas arenas, espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal Só para falar, o meu nome é Joel Braz Moro em Calcaia, Ceará E peço muito obrigado pelos 45 inscritos no meu canal Muito obrigado por tudo E vamos para a guerra galera Obrigado 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 Estarei fazendo mais vídeos para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique com Deus Eu estarei fazendo mais vídeos para vocês Por isso que se inscreva no meu canal Curte, comente Compartilhe E me ajude galera Na divulgação do vídeo Compartilhe no seu Facebook Ajuda muito E também Compartilhe no seu Twitter E entre nas minhas redes sociais E mande a sua socialitação De amizade para mim Que eu aceitarei de todos Não importa que seja Seja inglês Ou espanhol Ou inglês O que tudo importa O que importa é se eu tenho muitos seguidores Por isso galera Eu preciso muito do seu apoio Espero que vocês tenham gostado do vídeo E estarei Como eu falei no vídeo anterior Eu estarei melhorando as posições de vídeos Mas nessa forma Não estarei muito Mas estarei muito É Assim Algumas poucas Melhorias Num vídeo Como eu estou falando agora E antes de eu Estar parando o meu vídeo Eu vou Voltar Logo avisando a vocês Que já já Estarei fazendo o vídeo O vídeo das guerras Das alianças Daqui a Meia hora Eu estarei fazendo o vídeo Das guerras Das alianças Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem com Deus E aí Obrigado.